163, 0 0 Ó pessoal, bom trabalho aí pra vocês Ostenhofen 10, 0 153, 0 Tremendal Fimando novamente, tinha acabado a bateria lá no pedágio, no primeiro pedágio Eu nem sei se filmou Agora a gente tá indo aí, 50km até a vitória da conquista Vamos ver né, quantos km a gente consegue rodar aí, eu acho que a gente vai rodar um trechinho aí à noite Eu nem consegui chegar até feira, aí amanhã fica mais tranquilo Troca a carreta Minhas bolsas aqui estão andando pra frente Sentando aqui na alça da bolsa Minhas bolsas aqui Minhas bolsas aqui Vamos lá. Vitória 40, GQE 188, Feira 439. Se agora aqui é 5 horas, não, aí vai ficar muito tarde, né, vai até Feira de Santana. Chegar num hotel pousado meia-noite, não é a hora. Tinha outro posto aqui, ó. Posto Conquista. Ó o carrinho do dinheiro, já tá ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não... Esperar, esperar... Não é que esperar... Não é que esperar... Não é que esperar... Tá querendo chover... Vamos arrumar o barrilhador das baterias... Estou pronto... E tome de chuva... Asaya dos pesquisadores das Brico yn Espech Thrones. Esticar de gado... Esticar de gado... Esticar de fio... Esticar... Esticar de fio... Esticar. Esticar... E aí 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 Tem que sair Senão os caras passam por cima Aqui tá ventando bem E aí 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 Arana Curitiba Ok 24,40 Chuva De novo De novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.